Bom, o oportunista Sérgio Moro, que é a imprensa internacional da New York Times e toda imprensa da Europa não entende como ele prende, sem provas, a maior liderança do mundo contemporâneo do país, que iria vencer facilmente, que nem diz o Roger Waters, de mãos atadas nas costas, iria vencer facilmente o Lula, e se arvora num governo de extrema direita, um governo feio, que age com ideologização, que ataca pessoas e cria como os governos de estado de exceção, aliás, o Moro, na farsa jato, sempre com medidas arbitrárias, condições coercitivas e autoritarismo, ele é bem conivente com isso. Mas ele teve uma reunião inédita com a CIA, junto com Bolsonaro e outros, e ele se negou, conforme vocês podem ver, dar detalhes sobre esse encontro. Mas isso é muito claro, suspeito, de que ele quer prestar serviços de inteligência à CIA, como ele já fazia antes. Aliás, ele se formou lá nos Estados Unidos, a respeito das delações, sem provas, escuta grampos ilegais, vazamento para a mídia em datas calculadas eleitoreiras. Mas, esse treinamento que ele teve, mas agora parece que ele quer, com todo o arsenal do Ministério da Justiça, polícias, etc., ter um maior acesso às redes sociais, WhatsApp, Facebook, detalhes de usuários, e vai prestar serviços à CIA, uma falta de soberania nacional gravíssima. Mas, além disso, tem a questão do Bolsonaro, que também se encontrou com uma mulher afastada por denúncias e suspeitas graves de tortura. Olá, caros amigos, quero ler esta grave, gravíssima notícia. Saiu em toda imprensa, vamos ver aqui. Bom, o que esperar de alguém que durante sua legislatura como deputado, durante 30 anos, defendeu, foi apologista da ditadura, apologista da tortura. Se o Brasil tivesse a consciência constitucional e histórica da gravidade da ditadura que a Argentina, o Uruguai, o Chile tem, ele estaria algemado, ele estaria preso, ele teria que, no mínimo, depor e explicar essas alegações todas. Mas, como aqui tem essa tal história de foro privilegiado, imunidade parlamentar, eles deitam e rolam os fascistas. Mas, veja, ele, inclusive, elogiou recentemente um ditador do Paraguai pedófilo. O livro de cabeceira dele, segundo aquela entrevista dele, lamentável no Roda Viva, mas que mostra bem a falta de qualidade dele como ser humano, como político também. O livro de cabeceira dele é do torturador Ustra, que introduzia aranhas na genitália das mulheres, que levava filhinhos delas para irem na sala de tortura, para verem as mães, segundo vários relatos delas, as mães sendo torturadas. Então, o que esperar de um sujeito desse, se não se encontrar com uma diretora da CIA, acusada de tortura após 11 de setembro. Em 2013, Gina Haspel foi afastada da direção do Serviço Nacional Clandestino da CIA por criação no exterior de prisões secretas, onde métodos como simulação de afogamento, assimilada à tortura, eram usados para interrogar os suspeitos. Bom, ela foi afastada do próprio corpo, da corporação, e ele se encontrou um dia antes num banquete lamentável junto com o charlatão Lávio de Carvalho, junto com o pior chanceler do mundo, que é o Olavete, segundo uma revista americana, o pior chanceler do mundo, Ernesto Araújo, com o oportunista Sérgio Moro, e com o sociopata que só vê números, não vê o povo brasileiro, Paulo Guedes, que quer capitalizar, destruir a Providência. Ele se encontra com o Steve Bannon, bandido manipulador que ajudou na campanha dele, foi procurado pelo filho dele, sobretudo Eduardo Bolsonaro, que tem fotos com ele, antes e depois das eleições, foi comemorar com ele, inclusive a vitória, ano passado. Eduardo Bolsonaro, que é um vira-lata, coitado dos vira-latas, são tão fiéis. Mas por que eu estou falando isso? Steve Bannon também foi corrido do governo Trump, depois, não só por causa da corrupção das fake news, que ajudaram a eleger o Trump e o Bolsonaro, mas porque houve uma situação muito polêmica nos Estados Unidos, que é a seguinte, eles têm aquele conflito histórico dos federalistas, dos industrialistas do norte, contra os escravistas do sul, que levou à guerra civil americana, à guerra da recessão, mais, a estátua de um escravocata foi derrubada, ativistas e protestantes estavam ali no entorno, chegou um homem atropelando, e este homem, segundo ficou claro, é adepto, assim, ferrenho do Bannon, racista, escravista, de extrema-direita, homofóbico, machista, não é nem liberal, é o extrema-direita total. Então, embora ele ganhe dinheiro com isso, ele é financiado com isso. Então, como é que um sujeito desse tem apoiadores no Brasil? Como é que a presidência da república se rebaixa tanto? Um cara que foi corrido do próprio governo Trump, e agora com uma diretora da CIA acusada de tortura. Em reunião fora da agenda oficial, Jair Bolsonaro teve um encontro reservado com a diretora da CIA, Gina Haspel, na manhã desta segunda-feira, ontem, dia 18, em Washington. Em princípio, o encontro foi mantido em segredo pelo Planalto. Mas após o filho de Jair, o deputado Eduardo Bolsonaro, eles são tão afoitos pelo poder que eles deixam escapar. Publicou foto da visita de Bolsonaro à agência de inteligência estadunidense nas redes, a sucessoria presidencial confirmou a reunião, mas omitiu o nome de... A nomeação de Haspel para o cargo pelo presidente Trump causou protestos, porque ela era responsável por prisões secretas da agência de inteligência americana, onde os interrogadores usavam sistematicamente a tortura como forma de extrair confissões de acusados de terrorismo. Em 2013, ela foi afastada da direita... Porque é contra a Constituição. Em 2013, ela foi afastada da direita... E tem toda essa questão... A extrema-direita sempre desviando o foco, né? Ah, não, então a esquerda ou os democratas são a favor do terrorismo, da ladroagem. Não, meu amigo. O que é terrorismo? O que é ser comunista? O que é ser socialista? Essa paranoia persecutória vai atingir você, ela atinge o próprio fascista. Uma hora ele se olha no espelho e fala... Nossa, eu acho que eu sou o terrorista. E se suicida. É suicidar essa perseguição. Bom, em 2013, ela foi afastada da direção do Serviço Nacional Clandestino da CIA por dúvidas sobre sua responsabilidade na criação, no exterior, em outros países, de prisões secretas, após o 11 de setembro de 2001, o atentado das sorrigêmeas, onde métodos como simulação de afogamento, assimilada tortura, eram usados para interrogar suspeitos. De acordo com o Washington Post, na época, ela havia, entre aspas, abre aspas, dirigido uma prisão secreta na Tailândia, onde os detidos eram submetidos a simulações de afogamento e outros maltratos, fecha aspas. O jornal americano afirmou que Gina Haspel também esteve envolvida na distribuição em 2005 de vídeos comprometedores sobre essas táticas de interrogatório intensivo, entre aspas, aplicados a vários detidos na Tailândia. Bolsonaro é um fascista inconstitucional, não respeita os vários direitos da Constituição de 88, não respeita a liturgia do cargo de presidente, é um fascista declarado de extrema direita, quer limpar sua imagem no exterior, mas não tem como, o mundo inteiro já viu todos os vídeos dele antes das eleições e, sobretudo, depois. E hoje eu vou fazer vídeos por que ele é fascista, vou falar da entrevista dele na Fox News, onde se associou ele, os filhos dele, a milícia dele, a milicianos assassinos envolvidos na morte de Marielle, então essa gente é bandida, essa gente está no mais baixo escalão do que é ser humano, a questão aqui não é nem mais o fato de serem de direita, o fato de serem de extrema direita, de serem mortíferos, de estarem associados com o que há de pior no exterior e dentro do Brasil. ele vai cair e nós estamos resistindo e lutando contra todas essas práticas e mentiras, fake news, desvios de foco, cortinas de fumaça e práticas nefastas. Me sigam. Tchau. Tchau. Tchau.